A gente começa a caminhada aqui no litoral do Piauí, em Cajueiro da Praia E aqui a gente está no Cajueiro Rei Mais um dia de caminhada, hoje é o quarto trecho que a gente vai fazer A gente tem essa placa, Cajueiro Rei, o maior Cajueiro do mundo é aqui Hoje é dia 1º de julho, em 2022 E aí a gente está começando aqui, quarto trecho, né? Estamos começando aqui na praia do Cajueiro Aí todo mundo muito bonito, muito feliz Eita, caminhados bonitos e felizes Deusos e varões lindos No roteiro, rota das emoções a pé Olha que bonito E aí, Darlene e Alice? Meio de julho Julho, mês de julho Né, minha deusa? 1º de julho 1º de julho E aí, 1º de julho Começando o mês das férias A Marisa e a Carla A Thelma Começando a férias Pelo Paulo Roberto Paulo Canella E Suzete de Floripa E Suzete de Floripa Olha a Suzete e o Paulo Roberto Valeu Bom início de 1º de julho Praia de Barra Grande Estamos com a maré Quase 0,4 Deusas Chegando aqui na praia de Barra Grande E o trecho que foi de Cajueiro Da praia Na Barra Grande É quem está chegando aí A Luzia E a Dênis Barra Grande Piauí Final de tarde 1º de julho De 2022 Cor do sol Maré cheia Aqui em Barra Grande O astro rei Luz da vida Se despedindo Do dia de hoje